O Shopping Jiquiti faz questão da sua presença e por isso eles facilitaram a sua vinda até aqui, de um jeito super prazeroso. Com essa van que você está vendo aqui, toda adesivada, bem equipada, com ar-condicionado, que faz o trajeto da Enseada até o Perequê e traz você para conhecer esse shopping que é tão encantador, tão gostoso, charmoso, que tem tudo a ver com essa cidade aqui, o Guarujá, para você que está passeando, então vale a pena vir aqui conhecer, tomar um sorvetinho. As marcas que você encontra aqui são bem diferenciadas, é um shopping para você passear acima de tudo. E eles facilitaram com essa novidade aqui na Baixada Santista. Então não deixe de aproveitar, eles estão inovando com esse sistema aqui da van. Para saber mais informações é só acessar o site shoppingjiquiti.com.br. Eu te espero aqui para esse passeio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho